O que é isso, cara? Oi, Erickson. Quer me ajudar? Claro, Butchon. Liberou swing? Aham. Tá maluco, Erickson? Comeu cocô? Que isso, cara? Tá com as duas, tá se achando o quê? O tchan? Gente, vamos parar com esse troca-troca, que a gente tem que focar na nossa fotografia de hoje. Não tinha te visto, pedi uma desculpa. Tudo bem? Você vai posar na... Você vai posar na Playboy? Eu já posei na Playboy, sabia? Foi recorde de venda, posei semi-nua numa capa linda. Playboy. Jota. Olha só, a gente tem um ensaio seríssimo pra fazer, tá? É um ensaio de foto e vídeo. É isso mesmo. E eu vou ser modelo escolhida, entendeu? Porque ele já falou que Jéssica é muito pequena. Amor, eu sou pequena na vida, tá? Mas eu cresço perante as câmeras. É, depende, né, chubiruba? Porque se for na tela do celular, você praticamente some. Como é que é, Michael? Ai, eu tô amando ser a cupida da Dona Jo. Ô, Verdinando, eu mandei você pra sair pra procurar homem. A gente não está precisando de zelador por bobeza. Amor, eu não sou zelador, tá? Eu sou concierge e cupida e angel of love. Palhaçada. Você põe o que você quiser, mas nós precisamos arrumar o opacumade. Gente, mas eu arrumei vários. Eu mandei todo mundo lá pra associação de moradores. Aqueles que estavam lá na associação do Serão? Aqueles que estavam lá? É. Ah, aqueles lá foram obrigados a partir pra cima, fazer um negócio com o ex. Agora estão se recuperando dos mexer de olhada quando é na cara deles. Eu não acredito, Terezinha. Você é muito tosca, mulher. Dona Jo lá dentro sofrendo e a senhora pegando os bofs dela, furando o olho da terceira idade, Tereza. Isso é de nascença. Nascença. É uma coisa que é mais forte que eu. Vocês esqueceram que eu sou viúva de finado? Jamais vou esquecer um detalhe desse, Tereza. Desembucha. Desembucha! Ai, cega! Tá pressionando a pessoa, pressionando do pinta. Falei que esse nome estragou a cabeça, sabia? Seu traíra. Ainda deu pinta. Acabou com o meu fetiche que eu tinha com você. Idiota, fofoquei! Não é fofoque, isso é delação premiada. Eu já garanti de repente não tomar um soco de Tereza. Jabulani, você me paga, Jabulani! Que isso, gente? Eu precisava dessa energia, entendeu? Pra fazer a minha chapinha desse gato. Pra quê? Pra quê? Que precisava? Fez toda a chapinha que ficou com esse cabelo de cuia? Peraí, só um minutinho aqui. Coisa horrorosa! Que isso? Tô mascando sua mágoa, sabor tutti-frutti. Uma delícia, Tereza. Esse tal do dia do Catranco vai acabar com todos os relacionamentos. É isso que eu acho. Ferdinando, gente, eu vou parar o meu live aqui. Me tocou o que você falou agora. Eu fiquei meio emocionado assim, cara. Foi bonito o que você falou. Foi bonito. Desculpa, mas eu desisto. Como é que é? Esse cara tá me seduzindo, ele é um louco! Você tá louco! Você tá louco! Você tá louco! Pronto, eu sou a favor do Catranco. Eu comprei a ideia de vocês, eu me envolvi com o Catranco, entendeu? E agora os dois lados estão a favor do Catranco, eu me sinto desvalorizado, obsoleto. Eu tô triste, eu vou embora. Não, 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 peraí. Mas e a gente? A gente? Nós dois, nossos planos, nossos filhos. Oi? Eu sou casado. Não existe nada entre nós dois. E me respeitem, seu peruca esquisito. Ó. Mas se o dia do Catranco for aprovado... Me liga. Tocou na cagada! Você vem no carro alegórico? Não, mãe, ele é o carro alegórico. Me digo... Papaca! Eu não venho no carro não, gente, senão vão falar que eu tô metida, sabe? Entendi. Eu vou vir no chão mesmo, perto do povo, do público, da plateia, sabe? Eu adoro isso. Eu vou vir de madrinha. Vou vir de madrinha, só não sei se eu vou ter pique, né? Pois é, tem que treinar pra isso, né, Ferdi? Ué, meu talento não basta? Não, você acha que é o quê? Fácil ter um corpo da Sabrina Sato? Não. Mas sabia que eu me olho no espelho? Eu me sinto uma Sabrina Sato. É sério. A única diferença entre a gente é que ela tem fôlego e eu não. Ai, gente...